Música É uma maravilha Igual eles falam no espetáculo Porque elas eram muito sincronizadas Igual a Maísa falou Quando eles levantaram ela assim Eu também me assustei porque eu fico com medo De cair Conforme com a dança as pessoas podem Elas podem se expressar Expressar os seus sentimentos só pela dança Cada escola é uma escola diferente É uma pessoa diferente É uma energia diferente cada escola É chão mágica Tem o sonho de dançar, fazer ginástica Tchau 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 Tchau